Saí de caminhada pelas estradas, caminhando a pé Pedindo carona, violão na costa, eu vim pra Santo Amé Louco, 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 melo, muito louco, louco, melo, louco, melos azuis Louco, 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 melo, muito louco, louco, melo, louco, melo de cebô Cebô morreu, ele se fudeu, louco, melo é meu Cebô morreu, ele se fudeu, cogumelo é nosso Sou maluco, banguelo, de cabelo amarelo, rosto de cogumelo Sou maluco, magrelo, de cabelo amarelo, rosto de cogumelo Mas eu não sou daqui, sou de outro planeta, gosto de cogumelo Eu não sou daqui, sou de outro planeta, gosto de cogumelo Mas louco, 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 melo, muito louco, louco, melo, fogumelo as azuis Louco, 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 melo, monte o louco, louco, melo, comelo de cebô Minha vida é estrada, eu não ligo pra nada, só quero cantar Sotoar no universo, ver o mundo de perto, ver a terra girar E pela Rio Bahia eu caminhei de norte a sul Mas pela Rio Bahia caminhando encontrei cogumelo de sepulho Louco, 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 melo, noite, o louco, louco, melo, fogo, melos azuis Louco, 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 melo, noite, louco, louco, melo, melo, me cegou Minha vida é estrada, eu não ligo pra nada, só quero cantar Flotuar no universo, ver o mundo de perto, ver a terra cheirar Mas louco, 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 melo, noite, louco, louco, melo, me cegou melos azuis Louco, 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 melo